Pássaro Baiano, vem assistir televisão! Socorro! Desliga a televisão! Uh! Socorro! 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 Abre Maria, meu Jesus! Meu Deus! Se quiser que fique em casa vendo televisão Eu não fico não Eu não fico não Eu pego a moto e vou pra estrada visitar os irmãos Abraçar os irmãos Eu tenho rock nas veias Estrada no coração Eu quero vento na cara Vou com Deus na estrada Procurando emoção Socorro televisão Desliga a televisão Socorro televisão Desliga a televisão Socorro televisão Socorro televisão Socorro televisão Então Socorro�를